Olá, crianças! Tudo bem com vocês aí em casa? Que ótimo! E aí? Hoje é sexta-feira e a tia preparou uma aula linda, iluminada, cheia de raios brilhantes. A tia Valenha dá com uma cor diferente hoje, veio diferente hoje de novo. Que cor é essa que a tia tá? Que cor é a saia da tia, a blusa aqui, o acessório do cabelo? Ai, tia veio de óculos. Olha o meu óculos. Que cor? Amarelo. Por que será que a tia vai falar da cor amarela hoje, hein? Por que será? Porque hoje eu vou falar de um amiguinho que ele é muito legal pra gente, sabia? Ele ilumina, ele serve pra gente pegar uma cor bem legal. Quando ele sai, que a mamãe lava a roupa, ele ajuda a mamãe a secar a roupa. Quando a mamãe se tem de lá, a roupa seca com a ajuda dele, sabia? E todos os dias, quando a gente vai dormir, a lua aparece no céu, não é verdade? A lua, as estrelas. E pela manhã, quem aparece no nosso céu? Quem lembra? Quem é que aparece todas as manhãs e fica o dia todo com a gente? O nosso amigo sol. O sol que nos ilumina, o sol que nos dá a luz, né? Que serve para nós sabermos o dia. Ah, quando eu vou dar um bom dia de manhã, quando o sol sai, o sol nasce. Que lindo, né, tia Balenha? Então, hoje a tia trouxe o nosso amiguinho sol, olha só. Ai, tia Balenha, o sol veio pra nossa aula. Sim, né, sol? Hoje a nossa aula vai ser sobre ele. A cor do nosso sol aqui no meio, que cor é essa? Amarelo, muito bem. E aqui, os raios deles, que cor é essa aqui? Lá, laranja, isso aí. E para explicar a nossa aula sobre o nosso sol lindo e iluminado, claro que a tia Balenha trouxe uma música, né? Então, vamos de música? Se preparem aí em casa para a gente cantar a musiquinha do nosso amigo sol, tá bom? Vamos lá. Vamos ver, Zul. Dançamos com a tia Balenha. Amigo sol, 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 meu amigo sol, vem brilhar pra mim. Amigo sol, sol, meu amigo sol, não se esconda assim. Todas as crianças querem pra você, apareçam no amigo todo o monte. Amigo sol, 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 meu amigo sol, vem brilhar pra mim. Amigo sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar pra mim. Amigo sol, 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 meu amigo sol, vem brilhar pra mim. Amigo sol, sol, vem brilhar pra mim. E o nosso amigo sol, ele vem brilhar. Como diz a música, amigo sol, vem pra iluminar, vem brilhar pra mim. Amigo sol, não se esqueça de mim. Então, o nosso amiguinho sol, ele é assim, ele ilumina o nosso dia, né? E a nossa atividade de hoje também vai falar sobre o nosso amigo sol. É uma atividade que a tia fez bem legal pra vocês colarem. Vocês gostam de colar, que eu sei. E a nossa atividade de hoje, mamãe, nós vamos utilizar macarrão. Já pega o macarrão aí, vai lá. A tia vai esperar cinco minutinhos. Isso, pegaram o macarrão, cola, tesoura não hoje, tá? Só a cola e o macarrão. A tia Valenha até trouxe. A gente vai deixar a Loreminha aqui segurando o nosso sol. Segura aí, Loreminha. Isso. Deixa eu mostrar a atividade de hoje pra vocês. A tia vai pegar só o macarrão. Olha só. Esse aqui é o nosso amiguinho sol. Vocês estão vendo aí? Acompanha a tia Valenha com a atividade. Olha o nosso amigo sol. Dentro do nosso amigo sol, olha aqui, é amarelo. Não é verdade? Olha só a cor do nosso amigo sol no meio. Amarelo, tia Valenha. Isso. E fora, laranja. Mas aqui nos raios de sol da nossa atividade, o que vocês vão fazer? Colar o macarrão que a mamãe vai dar pra você aí em casa. Parte o pedacinho do macarrão aqui, ó. Quebrou. Ajuda aí, tá mamãe? E cola bem aqui. Vai passar uma cola nos raios do nosso sol. Pra ele ficar bem iluminado. Tá bom? E vai colar o macarrão que a mamãe vai dar pra você aí em casa. Todos aqui nesses tracinhos, ó. E a sua atividade vai ficar linda, meu amor. Tá bom? Capricha na atividade. E após a atividade, quando você terminar a sua atividade, o que é que nós vamos fazer? O que é que você vai fazer aí em casa? Lavar a mãozinha com água e sabão. Isso. Muito bem. Lembraram, né? Com água e sabão. Após lavar a sua mãozinha, você pode passar o nosso álcool em gel, tá, meus amores? Ó, a tia Valenia vai passar aqui. Colocou na mãozinha. Passou. De um lado, do outro. Entre os seus dedinhos. Colocou na mãozinha. É isso mesmo. E aonde mais? Aqui no braço. Isso. Muito bem. Vocês são ótimos, né? Muito bem. Então, meus amores. Mamãe e papai, tirem foto deles, por favor, e mande pra tia ir assim, tá bom? Então, meus amores, a nossa aula da sexta-feira foi essa. A nossa oficina que a tia Valenia trouxe foi essa. Caprichem no solzinho de vocês. Façam ele brilhar bastante. Igual vocês estão brilhando aí em casa com a mamãe e com o papai. Que eu sei, né? Beijo, meus amores. E até a próxima semana. Tchau.